O escorpião é um dos animais terrestres invertebrados mais antigos da Terra, entre os animais vivos. Conheça agora 5 curiosidades sobre os escorpiões. Se você gostar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. 1. Os escorpiões são predadores de insetos, como baratas, grilos e cupins. Alimentam-se também de aranhas e de outros escorpiões. 2. Existem por volta de 1.500 espécies de escorpiões em todo o mundo. Alguns, porém, afirmam que esse número é bem maior, chegando a 2.000. 3. Os escorpiões venenosos mais comuns no Brasil são o escorpião amarelo, escorpião marrom, escorpião amarelo do Nordeste e escorpião preto da Amazônia. 4. As fêmeas de escorpiões não botam ovos. Elas parem os filhotes. 5. A gravidade do envenenamento depende não só da dose, como da espécie de escorpião. Sendo que o veneno do escorpião amarelo é o mais potente na América do Sul e no Brasil. 5. Alegreவ around the world 5. Alegre evil. 6. Alegre evil. 8. Alegre evil. 8. Alegre evil. I sulfo de cr사 esp Obrigado.